Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, a voz, clean. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer o quê? Um negócio que tá sendo pedido com uma certa frequência, que é usar o medalhão da Emma junto com outra pessoa. Na verdade, estavam pedindo toda hora pra eu ficar pegando o medalhão e jogando no chão, que era infinito. E aí, depois eu testei isso e não funciona. E aí falaram que, não, se você fizer em time, é infinito. E eu fiz um teste junto com o Mamute e não é assim que funciona o medalhão. Pra quem não sabe como é que funciona esse medalhão, o medalhão da Emma Frost é aquele que você pega ele e ele revela em volta. Passa cerca de um minuto, 45 segundos, eu não sei o tempo certo, ele revela de novo. E ele não funciona da maneira como as pessoas estavam falando. Eu não sei como demoram tanto pra entender como é que o negócio funciona. Ele funciona assim. Quando você pega ele, ele ativa e ele tem um cooldown. É cooldown por pessoa. Então, se eu usei ele agora, ele ativou, eu tenho que esperar um minuto, vai, pra ele ativar de novo. Mas se eu pegar e der o medalhão pro meu amigo, então eu jogo o medalhão no chão, o cara pega. No momento que ele pega o medalhão, ativa o cooldown dele também. E aí ele revela. Mas se ele tacar pra mim o medalhão de volta logo, não vai funcionar. Porque eu tenho que esperar o cooldown descer. Quando o cooldown é o tempo de recarga, e aí ele vai de novo. Então se você tiver com um squad de quatro pessoas, então você ativou o teu. E aí você espera, tá todo mundo ali, você tá vendo todos os inimigos. Sumiu todo mundo, você taca pro teu amigo. E aí o teu amigo número um, ele usa. Pum, ele também pega. Aí revela todo mundo, você vai vendo. Sumiu todo mundo, esse teu amigo número um, joga pro amigo número dois. E aí o amigo número dois, revela também. Aí todo mundo fica revelado. E aí terminou, sumiu todo mundo, joga pro teu amigo número três. Eu acho que no tempo do seu segundo amigo usar, até todo mundo sumir, ele já pode voltar pra você. Que você já vai tá fora do cooldown. Eu acho, eu não tenho certeza. Mas um squad, eu tenho quase certeza que aí você consegue ficar rotacionando o tempo inteiro. Em dupla não dá, como muitos estavam falando pra mim, que era infinito. Não é infinito. Eu não sei se a Epic tinha a intenção de que isso fosse dessa maneira. Pra um squad bem coordenado, isso é forte. Vocês sabem o que eu sinto a respeito de item que revela? Eu acho extremamente forte, mas forte demais. Principalmente como revela no Fortnite, que você vê o corpo da pessoa ali certinho, tudo bonitinho. Então fica muito fácil de você já vir dando bala no cara que tá aparecendo ali pra você ainda. O cara vai dar a cara, você já brurum, dá dano nele. Então o que a gente vai fazer, a gente vai tentar usar o máximo que a gente conseguir disso. Vou jogar junto com o Mamute. E o que eu fiz aqui foi colocar essa skin aqui, que é a skin do Glitch. Não sei se vocês lembram, isso daqui é a temporada 1 do capítulo 2. Era uma skin que você tinha que completar uma... pegar nível, eu acho. Não era nem quest. A skin essa daqui é a bola... bola 8, bola preta, bola branca, a bola de ouro. E aí tem a bola da corrupção. Que você precisava pegar tanto nível, eu não sei quanto que era. E aí ele ia dando bug, eu não lembro se era da... é do pé. É do pé pra cima, eu acho. Ou era de cima pra baixo, eu não sei. Então você pegava, sei lá, nível 120. E aí ele ficava bugado até aqui, mas o resto ficava com essa cor. Então ia subindo. E aí aqui. Então tem gente hoje em dia que tem só o bug até aqui, o bug até aqui, o bug até aqui, o bug... Então ele não tá totalmente bugado. Como a gente vai tentar bugar o jogo, porque eu tenho quase certeza que a Epic não tinha intenção que funcionasse desse jeito. Ou teve. Sei lá. Vai premiar as pessoas que são bem coordenadas. A gente vai usar aí a corrupção do medalhão. E o negócio que eu coloquei aqui pra ficar legal, olha o que eu coloquei aqui, ó. Essa picareta, eu nem lembrava dessa picareta. Até de quando? Temporada 3 do capítulo 2, mano. Essa picareta foi de graça? Eu não lembro. Não, 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 não. Não é de graça não. Ela é do pacote... Pera aí, galera. Ai, ai, ai. Não, ela foi de graça sim. É, como skin, não tem ninguém com esse bug. Mas se eu coloco aqui, tá ela ali. Então, é. Eu acho que ela foi de graça, galera. Eu sei lá. Então é isso. Ladies and gentlemen, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser a nossa coordenação trocando o medalhão. Joga medalhão. É o troca, troca de medalhão. Ih, rapaz. Let's do this. Ok. Vamos lá. Let's go. Cara, esse... Esse... Esse ônibus foi longe, tá? Também longe mesmo, mano. Se bobear... É uma chance de pegar um carro assim. Não, eu tô indo reto já agora. Eu tô indo reto. Eu tô bem. Eu vou... Lá longe. É meia hora voando aqui planando. É. Mas tem uma biscoita voando aqui na minha frente. Não sei se é uma biscoita ou uma... Bala no alvo. Sei lá. Acho que é essa. Não, nenhuma das duas. Ele tá mirando pro mesmo lugar, eu acho, Amor. Hum, eu fui baixar um pouquinho na altura dele. Ih, tem um cara ali na esquerda de verde que tá melhor, ó. É, mas eu vou cair na parte alta. Vai ficar do lado direito ou esquerdo? Qual torre? Cara, aquele cara ali... Ela cai primeiro. Ela cai primeiro. Eu vou ter que ir pra esquerda, Amor. E eu tô alto, eu pego. Eles não vão alcançar. Eu alcanço. Tá. Eu vou rodar pela frente e eu vou subir o cantinho. Beleza. Tenho cura pra você. Tem um champanhe, tem um champanhe. Derrubei um. Ok. Agora eu tô gruda aí, gruda aí. Beleza. Tem gente na esquerda. Tem uma pump pra você. Tem um deadpool aqui na esquerda. Tô bem. Foi? Era o amigo do cara, acho. Alguém voou ainda. Tá, mano. Na cabeça dói muito. Esse é bot. É? É, certeza. Tá. Ele entrou. Que isso? Que isso? Não tem um bot não. Tá usando a técnica. Tá, tá na técnica. Pegou o amigo dele. Muito mal. Muito mal. A Epic puxou minha mira. A Epic puxou minha mira, velho. Ele subiu, 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 subiu. Subiu tirolesa. Ele continuou correndo. Ele foi 275. 78. Tá aqui embaixo. É um só. Ele tá do outro lado já, amor. É o de verde ou não? Ai, eu errei, cara. Ele fugiu, fugiu. Na hora de verde. O outro tá aqui, ó. Dá pra dar volta nele ali. Caraca, deu o bug da mira, cara. Não tava dando o bug da mira comigo, não. Mas deu agora. Era bugzinho clássico, né? Classic. Ah. Alguém pegou um carro e vazou, hein? Eu acho. É. Passo. É. Olha aí, olha aí. Olha aí. Meu Deus. Os potes vão atacar a gente agora. Ô, meu Deus do céu. Cadê esse cara? Tá embaixo? Ele passou pra cá. Não sei como. Nossa, rezaram, velho. Vamos ver se o cara vai ser um gênio. Tô matando aqui. Tá vindo de carro. Um amigo tá voando. Lá vem um amigo. Tô vendo aqui, né? Tá ali em cima, um. Ele me viu. E tem um no duto aqui. O que é isso aí? É player ou bot, amor? É player. É no duto ali. No duto embaixo e o cara lá na água. É, e tem um ali em cima. Peraí, você quer player? Cara, bote. Jogou o curo lá em cima. Tem um shieldão aqui, se tu quiser. Caiu lá embaixo. Caiu, caiu, caiu. Caiu? Não, não, não. Não, tá vivo. Tá vivo ainda. 120 naquele ali de baixo. 2 de 73 no que tá atrás dele. Aquele duto não quebra, velho. Tomei muito, velho. 80 no de baixo. Tem um shieldão aí. Tô lá esse aqui. Aí, tirei esse aqui. Tô descendo pro shieldão. Cara, o pior é que tem gente aqui dentro ainda, tá ligado? Isso que é o pior. Correu pro carro. Vai buscar um amigo. Tem outro carro lá pra eles. Eu tô sem bala de AR já. Eu tenho 130, posso te passar aí. Ah, vou dar uma luteada aqui. É, mano. Lembra que tem gente. Tô indo contigo. Tá ligado, tá ligado. Ele deve estar marcando o boss, cara. Ah. Opa, o boss da Marvel. Vem o escudo, mano. E shieldão. Que é shieldão? É, shieldão. Tamo aqui. Ué, tu pegou de volta. Ok. Onde será que esses caras tão camperando, velho? Lá na EMA, certeza. A gente consegue ficar ali dentro sem ela causar? Ou eles tão, tipo, fora. Só esperando ela ativar, né? Quer tentar arrastar nela? A gente pode ficar lá no fundo do corredor e atirar nela, mano. Eu tô andando aqui pra dentro. Ah, tu quer pegar daí? Tô indo aí. Acho que... Talvez seja melhor. Tem vários baús aqui. Pump azul da boa. Tô com a pump dourada. Forte. Ah, calma. Mas não é essa daí não, mas... É da nova. Tô abrindo mais espaço. Ela tá do meu lado. Dá pra atirar daqui. Vambora. Como é que é pra esse dela? Ah, tá. Na parte que tá brilhando. Em dois é muito rápido, velho. Não consigo pegar o medalhão. Não consigo. Ó o bot. Aí pega aí a R pra tu. Player, player, player vindo. Player, bot. Tem player atrás da gente. Atrás da gente no 115. Tá. Quando acabar aqui, tu revela, irmão. Vai, revela aí. Faz a mais. Já vai. Cadê esses bots daqui? Revelando. Aqui é... Não, não é ele. Eles pegaram o tirolito, eu acho. Ah, então. É um bot. Delay pra pegar a bala lá. Vai ser o mais rápido a revelar, meu irmão. Toma aí. Marquei. Já revelou. Só o bot que tu pegou. Analisei os dois. Eles dão uma munição, pelo menos. É, eu acho que foi, meu irmão. Agora. Vamos embora. Ah. Pô, a gente não tem jetpack, né, mano? Cair nesse lugar aqui é fogo, mano. Já revelou. Vale a pena ir por cima ou por baixo? Acho que por baixo, né? A gente por baixo vai pegar esse jump logo, né? Ah. Se quiser dropar aí na subida da montanha. Dropei. Não adianta. Ainda não vai revelar agora, meu irmão. Opa, carro em cima. Ouvindo, tô saindo. Tem um carro amarelo lá do outro lado. A gente consegue sair. Tá atirando em mim. Vai, Rato. Toma aí, P6. Como é que sobe aí, cara? Aqui, por aqui. Carro chegando aqui. Eu subi aí, meu irmão. Deixa eu ir mesmo. Eu só pulei. Dá uma espintada aí. Ah, sobe aqui? Ah, então aqui, os dois. Ok. Caraca, eu não pego os tiros, velho. De 110 e 1. Tá, eu vou pegar o carro e dar uma acelerada. Tá. Pegar as costas. Fechou. Varana correndo. Tem um outro time aqui. Curar, é outro time, meu tio. Ah, mano. É isso que eu ia falar. Os outros caras devem estar chegando na gente. Eles não sabem onde tu tá. Eles vão vir e me botar de medalhão. Beleza. Vou tentar levar pra longe aqui. Tô revelado. Revelaram um moço. Um moço bonito. Fuja. Ó, vou bot. Vamos passar isso. Pinico. Peço pinico, bot. O banco já tá aberto. Gente. 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 Por favor, Epic. Só um mochilão. Pô, só uma mochila, mano. Nada, nada, nada mais. Só um mochilão, pai. Vira. Vou botar mais uma extensãozinha aqui. Eu vou buscar teu medalhão. Leva. Eles vão marcar teu. Eles tão lá marcando, velho. Ah, cara. Pô, pelo amor de Deus, mano. Tão, pior que tão. O pior é que tão. E a mística foi ressuscitada. Os bots e seus amigos. Caramba, moleque. Não pega. Foi. Eles saíram agora. É, tô vendo ali. Tô dando uma raspada aqui. Aí um saiu e deixou o amigo ali. Vamos pé. É, meu amigo botão. Vou vazar daqui, mas vazar mesmo. Tem o vazário, o vazário. Ainda mais tem um carro do meu lado. Eu achei que tinha um negócio pra ressuscitar aqui perto, mas não tem. Vou ter que subir lá. É, vou ter que subir ali. Tem um lá na balsa. Caramba, que doideira, mano. Quanto bot aí. Caramba, quanto bot, velho. Segura aí, botes. Pelo amor de Deus. Não consigo acertar a cabeça do banana assim. Nem que me paguem. É, o banana é zoado de acertar mesmo. Toink. Ok. Mais frente. Thank you, friend. Os caras tão humano... Vou lá fazer o loot, velho. Tem o bunker ali, né? Mas tu pode lootear esses bots e a gente vai junto pro bunker. Lá embaixo no bunker tem coisa boa também. Para. Pegou shieldão? Peguei. Já tô no jogo de novo. Já, pô. Até que o loot deles já tava tão ruim, não. Era os bots bons de loot. Era os bots próprios. Tem player. Tem player dentro. Certeza. Atravessei. Vou descer aqui. Vou descer aqui. Tá muito mal. Também. Caiu. Olha a minha mira puxando, velho. Jetpack aqui na direita. Peguei. Deixei bolinha. Tá. Vou pegar a máquina do mal, então. Cadê? Faz a máquina. Faz a máquina. Faz o crime. A porrada dessa... Dessa pistola na cabeça é muito dano, velho. Machuca mesmo. Ah. Tá good? Só a doze, mas tudo bem. Vambora. Pegar o carro deles mesmo? Ah. Essa daqui é melhor. Vambora. Tem gente lá dentro. Agora, qual dos medalhões que tá lá dentro? É a dúvida, tá ligado? Foi revelado lá. É. Ah, então. Aí o problema é que se a gente entrar lá e o cara tiver com o medalhão de revelar... Aí dá ruim. Embaçou. Ah, por que que eu saí do carro? Eu também saí, mas já sabia que ia sair e já cliquei rapidão. Ah, tá. Você tá muito afirante do tempo. Quando fica muito tempo debaixo d'água, ele sai. Ah, eu tô ligado. Eu nem percebi. Cara, só falta... Já tô com soninho. Vamos lá. Aí ele já fica daquele jeito. É. Acho que eles tão marcando a gente, tá? Ah, não. Aquilo é um drone. Ele é um bot. Tá lá do outro lado, ó. Lá do outro lado. E eles tão marcando os caras vindo de Tesla. Tô vendo. Tô vendo todo mundo. Os do Tesla desceu um. E eles pegaram o carro deles ali embaixo. Vamos pegar o Tesla aqui. Eles mataram. Eles tão vindo. É ele, é ele. Ah, mano. Os caras tão aqui na gente. Os caras tão na gente. Vem pra... Calma aí, calma, calma. Derrubei as oi. Deve estar revivendo. Tá. O cara deu o tiro. Boa. Vem pra mim. Tô no meio dos dois caras. Tá. Pra esse lado aí. Vem pra mim, vem pra mim. Tá. Revelei. Boa. Tá bom, deu certo. Deu certo. Recuperamos nosso medalhão. Já vou deixar aí pra você pegar o medalhão já de cara. E eu vou tacar a cura bolada em nós. Peguei. Joga de volta o medalhão pra se... Tô vendo, tô vendo. Vê se tem cura de vida aqui. Provavelmente não. Tem jetpack. Na direita. Vou pegar. Beleza. Tô lá em cima. Tô bem, já. Só preciso da cura, mas... Fora isso. Não, não. Só... Só... Será que tem cura aqui embaixo, mano? Então, a gente tem que sair. Só ver aqui. Ó. Os caras tão lá no topo do bang. Eles tão brincando de escorregar ali. Podia ter um magic kit. Não. Tem. Reaxei um kitão. Espera. Usa. Boa. Tem em cima de você outro também. Quer que eu jogue pra tu aí? Eu vou pegar. Eles tão lá em cima. Beleza. Eles tão olhando pra gente de cara feia. De cara feia? É. Estão mad. Tá lá em cima. Vai calmar o medalhão pra tu, meu botão? No chão. Calma, mano. Pega ainda não. Tá de poder. Tá de poder. Muito dano. Deadpool tá morto. Deve 22 nele. Pegou o medalhão? Não, o trem droppou. Ai, caraca. Dropei agora. Dropei agora. Vai pegar? Tá mal. Tô indo aí. Lá vem de novo o poder. Voa. Caiu um. Vixe. Ele tá sem vida nenhuma. Vou carregar aqui. Ele vai morrer em 3, 2, 1. Ele não tinha vida? Não tinha nada que ele pudesse fazer, mano. Máquina de combate ali mandou muito misto ali. Tá maluco. Tá nerfado. É, tá sim. Confia. Tô lá que tu mandou de máquina neles, né? Mandei. Acabou, mano. A máquina acabou com os caras, com a pedra. Acabou com tudo. Tchau. 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 Tchau.